E agora? Pode ir retão Na hora que chegar a próxima ali, você vai virar a esquerda No estacionamento, você segue reto Pode virar a esquerda ali Aí, o QTH vai sair na frente Aí, 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 aí Tá por aqui o carro Entrou no beco, no beco, no beco Aqui, no beco, a esquerda, a esquerda No beco, a esquerda Aí, ó, entra aí, entra aí Tá pinoteando, entrou na sua esquerda A moto Eita, tá atirando, tá atirando Visual Caramba, vou ter que meter bala nesse cara aí, dois de trás Pode virar Derrubei Indivíduos aguejados Vou atirar já para dois Dois indivíduos aguejados, hein? Jogar para cima, velho Não tem o que fazer Jogar para cima, velho Não tem o que fazer Deixa com a polícia científica aí e bora É, os caras se viram aí agora E aí Você vai no toque, não? Não, pode ir E aí Ó, outro vão? Deixa com a polícia Bora Chuva Já vamos nós É É Rapaz, chovendo com força, hein, mano Vai lagar tudo as periferias São Paulo São Paulo Carriu, hein? Opa Tirou Tirou, está metendo bala Para acompanhar Será que dá para descer aqui? Dá mais Ah Acho que é um riscado, né? Já está pelo meio da água Vai vir para nós, Carlos Desembarquei Desembarquei Está para tirar de mim Desembarquei Agora Agora Nossa Estou quase indo para o pau Estou na frente aí, ó Atirou a bola Fila da mãe, mano Estou atirando para a tropa e ó 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 Fudiu Fudiu E já era Dois cremados dentro do veículo Deixa a gente pegar o pilhão Estou achando uma ML em boa Tá pega mano, eu queria prender esses daí Eu também, tava tirando pneu, mas... Explodiu mano, do nada Explodindo a água velho, os caras foda Conseguiu chamar? Conseguiu né? Não chamei não Chamei Chamei Chamei